Música Começa nesta quinta mais uma edição da Estrela Multifeira. A repórter Bruna Lovato traz mais detalhes sobre o evento. De 5 a 8 de setembro acontece mais uma edição da Estrela Multifeira, a feira industrial, comercial de serviços e agronegócios do município de Estrela. O principal objetivo da nossa feira é mostrar todas as potencialidades que nós temos dentro da nossa região. E com isso mostrar o que nós temos de agroindústria, o que nós temos de comércio, o que nós temos de serviços, prestadores de serviço, e que cada um faz de melhor dentro do seu setor. E já tem uma estimativa de público? Em estimativa de público, ele fica em torno de 35 a 40 mil espectadores, parece a edição. Os estandes já estão sendo montados e as ruas no entorno da feira estão bloqueadas desde a semana passada. 102 expositores vão ocupar os 125 espaços. Quem ingressar no ambiente, além de prestigiar a feira de forma gratuita, vai poder assistir aos shows. Mais informações pelo site www.estrelamultifeira.com.br Ocorre no próximo dia 11 de setembro mais uma edição do Pratas da Casa. Será às 8 da noite no Espaço Cultural Wilson Davis com a banda Vulgar. As senhas podem ser retiradas no Sesc mediante a doação de um quilo de alimento. O Pratas da Casa ocorre toda segunda quarta-feira do mês, numa promoção da Rádio Light e Sorriso FM e Sesc Lajado, com apoio da Emissomer, Masup, Jornal e TV Informativo, com patrocínio da Estilos Comunicação Visual e Clínica Dr. Wilson Davis. E agora você fica com o quadro Pelo Vale. Para beneficiar as mães dos alunos, a APA e Lajado irá criar uma sala de convivência para aqueles pais que frequentam o local pelo menos uma vez por semana. A sala será nos fundos da APAE e a construção deve iniciar no fim do ano, com previsão de estar pronta no início de 2014. A Secretaria de Esportes e Lazer de Estrela homenageou colaboradores pela passagem do Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro. O encontro ocorreu na sede dos projetos. E a Prefeitura de Teutônia, através da Secretaria de Indústria e Comércio, informa a todos os interessados em adquirir créditos para viabilizar ou investir em seu próprio negócio, que o programa gaúcho de microcrédito está em andamento no município de Teutônia desde 2012. Em torno de 90 empresas já foram beneficiadas no município. As pessoas interessadas devem contatar a Secretaria de Indústria e Comércio na sala 64 do Centro Administrativo. Em coletiva realizada nesta segunda-feira no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajado, o secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, anunciou que o governo do Estado irá contribuir com 80% dos recursos necessários para a construção da ala feminina do Presídio Estadual de Lajado. O projeto está orçado em cerca de 600 mil reais, dos quais o Estado se compromete a aportar 480 mil para viabilizá-lo. Os 120 mil restantes deverão ser custeados pela Prefeitura de Lajado. Estão abertas até 13 de setembro as inscrições para mais um processo seletivo de docentes na Univates. São 25 vagas, além de cadastro reserva, nas mais diversas áreas do conhecimento. As inscrições são realizadas pela internet, no site da Univates, no link Oportunidades Processos Seletivos Univates, Processo Seletivo de Docentes, edital 04-2013. Mais informações pelo telefone 3714-7000. E agora você fica com o comentário do médico Marcos Frank. Olá. O termo borderline pode ser traduzido como margem ou então limite. Seria alguém que vive numa fronteira, alguma coisa como morar em Santana do Livramento e uma hora estar no Brasil e outra no Uruguai. No caso humano, significa alguém que vive na fronteira entre o normal e o patológico. Quando se usava o termo psicopata ou sociopata, era mais fácil saber com quem estávamos lidando. O cara era um doidão de carteirinha e pronto. É fácil, por exemplo, colocar Hitler nesse time. Claro. Digo isso com o distanciamento de seis décadas e com a opinião pública a meu favor. Mas e na época? Ninguém percebeu nada. O mundo está cheio de exemplos de sujeitos que enganaram, mentiram, mataram, torturaram e mesmo assim tiveram milhares de seguidores. Por que a humanidade, que é majoritariamente feita de pessoas bem educadas e bem intencionadas, sempre cai na lábia dessas criaturas, é uma questão ainda a ser respondida. Por alguma indefinida razão, eles possuem um estranho magnetismo. Obstáculos não os detêm. Confiam em si mesmos num universo cheio de indecisos, onde a maioria exibe dúvidas, eles têm certezas. São carismáticos e hipnotizam o resto da humanidade. Se você duvida, olhe ao redor. Entregamos o planeta aos borderline. Eles às vezes até parecem normais, mas daí cruzam a fronteira e aprontam. É impossível para eles não quebrar as regras. Como alguns animais, eles sabem que se não forem descobertos, iludir é uma enorme vantagem. A natureza claramente nos mostra isso nos animais que se camuflam. Em função disso, temos Berlusconi sendo condenado na Itália, Fidel Castro passando de revolucionário a dono de ilha e Cristina fantasiada de viúva eterna na Argentina. Obama parece um cara legal, mas manda espionar os outros. O presidente iraniano brinca de potência atômica e recruta suicidas. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro israelense manda bombardear palestinos. Aqui, temos um sujeito que o filho enriquece, o amigo paga as contas, o compadre empresta a casa, o ministro mais próximo quebra sigilos bancários, prefeitos do partido são assassinados e o ex-homem poderoso corrompe. Tudo isso sem que ele saiba. Tudo isso sem ficar vermelho. É nesses momentos raros da história que se entende os borderline. Eles conseguem se camuflar. Eles não perdem o sangue frio e seguem iludindo. Será que eles são a evolução da nossa raça? Obrigado, Rita. Muito obrigada e até a próxima semana. Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas. Juntos, construindo o amanhã. Juntos, construindo o amanhã. Juntos, construindo o amanhã. Obrigado.